Boa! A Vulture tá caindo! Segurem-se! Ai, merda! Pô, foi divertido. Merda, cabelo de transporte! Protejam-se! E vejam por não perante. Estão chegando! Aquele metrote! Estão chegando! Trabalho, né? Ah, entreiça a nossa sensibilidade. Algo de defenção detectados. Algos abordados. Capitão da mente! O escudo dele para os ativados! Capitão da mente! O guarda foi destruído! Não foi! Algo de defenção! Algo de defenção! Algo de defenção! Entendido! Esse foi o último! Pegar munição! Primeiro meus tomates e agora isso! Vai, a tempestade não tá acalmando! Temos que ir! Não! A gente não sai daqui! Fique quieto! Mas esse lugar não é tipo... de madeira? Ele vai aguentar! Você tem certeza disso? Ele vai aguentar! Merda! O que vai aguentar? Não é? Eu tô caindo! Eu tô caindo! Mas ele é muito... Melhor ficar de bico fechado. Aqui é um erro, né, velho? Os caras do jogo estão começando a... Foda, né? É, é verdade. Também acho. Senão o cara desanima. Mas sabe que esses robôs bem... Ele morreu! É hora de partir. Ó, achei um collect bom aqui. Agora é meu. Aonde? Estava aqui no cantinho. Já pegou, né? Já entrou aí pra você. Na verdade, eu sempre quis usar esses collect. Só pra colecionar, né? Estou pronto pra avançar! É, ué! Vou abaixar aqui, mas não vou abaixar não, né? Não, você tem que mexer ali na... Aí, apertar o X aí. Uau! Baud! Ó, que foda! Fumaça, velho! Nossa senhora! Fumaça, velho! Foda! Fumaça! O trem tá pegando fogo! Tá aí! Nossa, que massa, cara! Foda demais! Foda demais! Deixa eu comer! Essas coisas me dão ajuda! Fumaça! O trem tá pegando fogo! Fica ali, ó! É muito bem feito, pô! Dei minha opinião! Qual chefe de voz de P. A gente vai lá! Muito obrigado! Ah, você não é um cara... Deutarista, não! Parece haver um problema com essa unidade! Parece haver um problema com essa unidade! Deutarista! Tô atirado! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4 Lá pode o medo, ámãe são Você viu? Renato? Renato serrador? É o A que chuta, né? É, B. Vem carregando! Tirarão os criminosos irritados! Ai, não roubou os inimigos! Ficou no chão! Tô querendo! Pode ter pressão avisado! Eu vou! Vem se não for um inimigo avisado! Cadê? Então, quantos desses tá vendo aquele moinho? É lá que a gente tem que chegar. Achei que íamos para um celeiro. E vamos, eles ficam um do lado do outro. É a propriedade da sua família, Marcos? Não. Pertencia à família da minha falecida esposa. A mamãe adorava esse lugar. Que bom que ela não tá mais aqui pra ver o que aconteceu. Então somos dois. Vamos, estamos quase chegando. Tinha esquecido como esse lugar é grande. Sim, é. Mas tá ficando cada vez menor. Ei, ouviu isso? Se divertindo, James? Claro. Por quê? Você não está? Ah, é sempre um prazer ver você. Esses dois são sempre assim? Não. Normalmente, eles berram mais. Não sei. Pessoal, o Tracker se aproximando. O Tracker a menos. Sai da frente. Pode rodar, vai. vai! Não vou. Não vai. Outra aeronave! Estão prontos! Vamos! Altos abordados! Ele morreu! Cuidados e somedados! Pronto pra continuar! Você está testando a minha paciência! Atira na torruna dele! Isso! Tudo certo! Isso! Com certeza o perito! Ai, caraca! Achei! Perito, mas não morto! Achei! 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 Vamos abrir caminho até aquele celeiro! Vai, o que tem no celeiro? Algumas mulas! Isso vai ser legal! Pessoal, lá vem outra tempestade de vento! Mas já? Vá pela ravina! Vá pela ravina! Não há proteção entre nós e aquele celeiro! Precisamos ir depressa! ou não há embaixo! Interpreendente! Ele nos deu curioso! Vamos abriá-los! E agora? Vamos dividir o poder de fogo deles! James, qual lado você prefere? Ficamos com a direita. Gates, Dale, fiquem com a esquerda. Pode deixar. Direita também? Não, até na esquerda. Você decide. Se você decide, eu não deixo escolher. Vamos lá. Fora. Para com o R.O.D.I.P.S. Validão não é pena. Não, por favor. Não vai. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Kido aqui. Fica a gente. E aí. Fica a gente. Pode ficar logo. Conseguir. O que é que deu? Já vi uma grenada incendiária aqui! Atirei! Atirei! Ah, merda! O portão está trancado! Veja se é uma maneira de abri-lo por aí! Pronto, consegui! Está aberto! Condor se aproximando! Você vai ver o portão? Foi! Eu não sabia! Droga! O portão não abre! Atirei aqui nos caras! Conseguem fazer algo por aí? Agora você vai desfavar do outro lado! Eu não sabia se o portão não abriu! Não, mas o meu portão não abriu! O portão não abre! Qual é a situação do seu lado? Não, mas a gente vai desfavar do outro lado! Não, mas a gente vai desfavar do outro lado! Não! É nada! O portão não é! O portão não abre! A gente vai desfavar! Grazada de fragmentação! O que o robô já era? O que foi? O que é isso? 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 O que é isso?